Gente, você está aqui no bar do show, no Paulinho, do Norbrito. Você veio fazer aqui uma cobertura, vai dar uma força. Vamos passar alguma coisa aqui no Instagram para vocês. Você está no Bahia em Jet, YouTube, Instagram, curta, compartilha. E aí, Paulinho, está gostando? Chegou agora. Chegando agora e trouxe corde para a gente dar de mão dada, juntos e misturados. Quem tem amigo tem dois sentidos, um errado e um perdido. Olha, dá uma olhadinha e fazia os primeiros minhas peras possagens. Até daqui a pouco. Aqui no bar do show, você pode encontrar uma raridade. Esse é o primeiro jet ski aqui do Brasil. Jet de 1968. Interessante a evolução nesses anos todos. A diferença de estilos, tamanho, estabilidade. A evolução é muito grande. Isso é uma raridade. O proprietário deve ser muito feliz, está muito feliz de possuir uma raridade como essa. Aqui na história... Vitória. Muito lindo. Para você que está buscando uma cota, não quer andar com o jet só seu, porque anda pouco, essa cota aqui são para 5 pessoas, esse do GTX, melhor jet, o meu jet inclusive é esse aí, só que 2020, é o melhor jet para navegação, você encontra na Nova Náutica, os cotados, Patrícia, me diga aí, como é essa cota, como é que o pessoal pode procurar você, saber aí, como é que faz essas cotas? É, essa desse jet, são 5 cotas, são 5 cotas, o valor de cada copa é 1 minuto e 600 reais. Beleza, e seu telefone? 9225 4390. 71? 71. Valeu, Patrícia. O jet é lindo, navegabilidade 100, muito, muito bom, acertou a mão totalmente nesse jet, lindo, bom de navegar, extremamente econômico. Gente, eu estou aqui com o Eric, da Century, uma nova linha de barcos que está chegando aqui em Salvador, ele é o representante. Eric, me fale um pouquinho a respeito do barco, as características dele. Claro, esse barco aí, o que está lendo, existe desde 2011, fabricamos ele, já estamos na 34 unidades já. Ele, ele é 30 pés, tem uma porta-fora de fogo muito grande, muito passódico, 2,5m de 30, e ele, na verdade, ele é vendido como 30 pés, mas ele não é. Ele está vendido, ele é como se fosse um barco de 31 pés, só que colocou na documentação como 30. Até para o cliente ficar mais satisfeito com o tamanho do barco. Ele tem meia nau, ele pode ter capacidade de 11 pessoas e mais um marinheiro. É um barco espetacular e o bom, custa apenas 369 mil reais. Aqui na feira. Aqui na feira. Ó, diga que você é ouvinte do Bahia e Jet e ainda vai ganhar um brinde dele. Com certeza. Eu não sei, mas vai ganhar um brinde. Com certeza. Vem para cá. Como é que te encontra, Eric? No celular 719-814-8888. Gente, nós estamos hoje no dia 4 de fevereiro, tá? Estamos no Bahia World Show. Então, esse é o preço aqui para a feira. Você que está interessado, venha ver a coisa. Valeu, Eric. Estamos aqui. Gente, eu estou aqui com um cara que eu já sigo há muito tempo. Eu posso até dizer que é um dos responsáveis pelo Bahia e Jet. Porque eu me espelhei no trabalho que eles faziam lá atrás, quando eu comecei a querer entrar no mundo do Jet. Não entendia nada. Eu ia para a marina e o Jet dizia, aquele é bonito. Se era mais potente, menos potente, se era mais navegável, eu não sabia nada. E aprendi muita coisa assistindo esses caras. Eu estou com o Janu, que também faz parte do canal Jet Lounge. E eu vou pedir o Janu para você se apresentar, porque eu te conheço. Mas eu quero que o público também não te conhece. Primeiro, obrigado, viu? Obrigado mesmo. É um orgulho, uma honra poder estar aqui e falar contigo. É muito legal ouvir de você que, de alguma forma, a gente conseguiu ajudar. E é o que você faz hoje no seu público. Então, eu acho que a gente está somatizando esforços para chegar em todo mundo ali e poder passar informação de qualidade, conteúdo de verdade. A gente busca sempre a segurança, busca sempre as boas práticas no mar. Então, eu acho que, poxa, é uma oportunidade ótima para dizer que nós sonhamos isso lá atrás e tentávamos passar tudo o que a gente sentia, tudo o que a gente imaginava, tudo o que a gente via, muita coisa errada. E a gente não concordava com aquilo. Aquilo não representava a nossa classe do Jet. Então, a gente falou, não, a gente precisa mostrar que é diferente. A gente precisa mostrar que nós somos pessoas sérias, a nossa classe é séria e a gente sabe sim navegar. Hoje, nós somos mestres amadores, não somos só motonautas. Ou seja, a gente pode fazer navegações muito mais longas. A gente pleiteia juntos a cartanha dos potos, a mudança da Norman para a abertura de vários trechos que, hoje, são limitantes para navegação de Jet. Porque o Jet Ski, hoje, é muito diferente do que a gente anda atrás. O Jet, hoje, a gente permite longas distâncias. Assim como o seu equipamento. Quatro horas em beira. Você consegue fazer uma navegação muito grande. Então, a lei precisa acompanhar essas mudanças. Precisa acompanhar a mudança da sociedade. Então, a gente busca isso, a gente liga com eles diretamente. A gente já conseguiu algumas flexibilizações, inclusive com relação a eventos, organizações e grandes números de embarcações juntas. Enfim, então, é muito legal ter mais uma frente aqui na região, motivando da maneira certa. Tem que ter curtição, tem que ter brincadeira. O Jet é um Jet de performance, tem que ter manobra, tem que ter tudo. Mas no lugar e no momento certo. Sem bebida alcoólica. Pode beber? Pode, claro. Mas depois não é sem ir de milho. Lógico, é lógico. Tudo tem que ter bom sexo. É isso. Então, assim, muito legal poder estar aqui. E aqui a gente veio no barco show do Udo, que é um amigão nosso. O cara está do lado, empreendedor. Ele está de parabéns. Outro evento bacana. Olha, já fiz muito evento no Brasil e em outros lugares também. E eu posso dizer que aqui está, olha, show de bola. Está show de bola e ele vai conseguir ter muito sucesso aqui na região. Mas, Janu, você veio para mostrar um produto que é seu, inclusive. Mas eu não vou contar isso agora. Você vai ter que ir para outra publicação do Bahia em Jet. Curta logo essa e vá para a próxima que o Janu está lá explicando o que ele veio fazer aqui na Bahia. Segunda parte do vídeo. Eu estou aqui com o Janu da Jet Lounge. Mas não o Janu da Jet Lounge. É o Janu empreendedor. Esse aqui é o construtor de barcos. Janu, o que você veio fazer aqui no barco show em Salvador? Bom, a gente veio trazer os barcos da Vecate. Vecate é uma fábrica de barcos. É um estaleiro. Vecate aqui. Isso. Se quem tiver curiosidade para conhecer, depois coloca a Vecate de Bolts. Vai conseguir encontrar em qualquer lugar, em qualquer plataforma. E a gente veio trazer uma experiência náutica. Porque, na verdade, esses barcos são barcos totalmente diferentes. São trimarãs de alumínio. Muito difundidos. São quantum boats difundidos no exterior. Mas aqui no Brasil é uma tendência. São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Brasília já tem bastante barco desse na água. Mas aqui na Bahia é o start, é o começo. Só uma perguntinha. Vamos lá. Até Pedro, nosso cinegrafista, Pedro Oyama, está aqui hoje, cinegrafista. Ele estava dizendo que para cada banana dessa, a banana é dividida de metro em metro. Ou seja, se houver um choque com um tronco, por exemplo, e romper, não vai inundar a banana inteira. Ela vai estar protegida. Então explica isso aí, por favor. Exatamente. A gente tem três bananas aqui. São três cascos. Por isso os trimarãs. E a cada um metro, dependendo do modelo, um metro e meio, você tem um estanque. Ou seja, é um cilindro fechado. Então se você bater numa rocha, num toco, ou qualquer coisa assim, aquela estrutura ali vai inundar, mas o restante do barco não. Então você vai continuar fazendo sua navegação tranquilo, sem risco nenhum. Diferentemente de outro tipo de embarcação. Esse tipo de barco é um barco estanque. Então ele flutua mesmo com o caço percurado. Esse aqui é qual? Esse daqui é o 900 Aurora, tá? Esse é um barco de esporte e recreio. Esse é exatamente que a gente está aqui. É um barco de esporte e recreio. Para curtição, para 23 pessoas, mais o comandante. Então são 24 pessoas aqui a bordo. É um barco de 3 metros de boca por 9 metros de comprimento. Ou seja, 27 metros quadrados de área útil. Esse barco, ao nosso lado aqui, esquerdo, ele é um barco de turismo. Ele foi projetado, você pode ver que tem um bar aqui muito grande. A posição de comando um pouco diferenciada, um pouco elevada. Para ter visão 360 graus. Banheiro, ambos tem banheiro. Você tem um escorregador, área superior. Também para 24 pessoas. Logo ali atrás, aqui não sei se vai conseguir ver. A gente está com um V-Rex, que é o lançamento aqui na feira. Não! Então pare, vem a terceira parte do vídeo. Aí você dá o like aí e vamos ver a cereja do bolo. Tá bom? E aí a terceira parte com o Janu. Janu, que barco é esse? Esse aqui é o mais rápido da América Latina. É o primeiro da sua espécie. Ele tem dois motores de 300 HP Pro-XX, né? Pro-X, como se chama. Você tem 600 cavalos e você consegue chegar em 100 quilômetros por hora em apenas 5 segundos. Velocidade máxima de 75 milhas por hora. 75 milhas por hora. É uma cadeira elétrica. Isso aqui é para quem gosta mesmo de velocidade. É, 75 milhas dá um pouco mais de 110 quilômetros. Isso num carro não parece ser muito não, mas num barco é uma velocidade estúpida. É, realmente. Ele tem que ter estrutura para aguentar. Nós colocamos isso num jet, num jet mais potente, num jet turbo. Exatamente. Vai chegar uma aspirada ou não vai chegar essa velocidade? Não, não chega. Não? Nem todo turbo? Não, nem todo turbo. E a gente está falando de 75 milhas náuticas. Náuticas. Ou seja... 1.8 ou alguma coisa. Exatamente. A gente está quase em 130 quilômetros por hora ali. Exatamente. Eu desafio, inclusive, um 300 a acelerar mais rápido que isso ali. Me conta aí, qual o tamanho dele? O que é que ele tem? Vamos lá. Esse daqui é o novo modelo da fábrica, tá? Esse daqui a gente está falando de uma tecnologia toda nova. Você tem ali um painel, todo touchscreen, você não tem nenhum botão. Você aciona todas as luzes da embarcação, toda a estrutura da embarcação, tudo no touchscreen. Dificilmente alguma embarcação hoje tem isso, a não ser as de altíssimo padrão. Dentro desse padrão aqui que a gente está falando de um barco de mais ou menos 23 pés, é a primeira da espécie. Além de ser muito agressivo na questão de velocidade, você ter quilhas, anilhas, aletas laterais de sustentabilidade para curvas em alta velocidade. Ele foi todo projetado, todo estruturado para que fosse não só o mais rápido, mas o mais tecnológico também dos puntuns da América Latina. Eu não sou um conhecedor de barcos, mas esse é lindo. Lindo. Ele é lindo. E uma coisa, a viração, né? Que a gente estávamos conversando aqui antes. Esse barco eu posso, por exemplo, atravessar para Itaparica e voltar por 4 horas da tarde que o mar está batendo. Exatamente. A gente fez uma navegação, inclusive está no canal da Jet Lounge. Siga lá a Jet Lounge, viu gente? Quem não consegue, não segue a Jet Lounge, né? Não precisa mandar assim. Com uma embarcação similar a essa, com uma motorização muito menor. E a gente conseguiu passar por todas as bocas de canal, por todas as saídas, mar muito mexido, 2 metros de onda, vento muito forte, mais de 20 nós. Então, assim, é possível sim. Se você pegar uma embarcação do mesmo pote, 23 pés, e você consegue fazer essa navegação, com esse barco você vai conseguir também. São quantas pessoas aqui? Aqui você consegue colocar nesse barco especificamente o Máximo 6, porque é um barco de velocidade. Ele não é o barco de lazer. Mas ele é lindo. Ele é lindo. Agora... Não sei se a imagem vai conseguir mostrar. Esses bancos dele, extremamente confortáveis. É algo diferenciado. É diferenciado. É algo realmente, é um outro patamar para um 23 pés. 23 pés. É um outro patamar. Já o desporto de recreio dessa mesma configuração leva até 14 passageiros. Na verdade, 13 mais 1. Mais 1. Então, são 14 pessoas dentro da embarcação. Quando você vai fazer uma travessia como essa, fica desconfortável se você tiver muita gente. Porém, se você colocar 8 a 10 pessoas, você vai ter espaço para todo mundo, confortável. E você vai conseguir cruzar sem problema nenhum. Água, se estiver ventando, vai subir em qualquer barco. Se for 20 pés, 30 pés, 40 pés. Porque bate no costado e ela sobe. Isso não muda. Então, qualquer tipo de embarcação vai acabar molhando. Agora, a questão de segurança... Esse é um barco estante. Então, ele não vai afundar. Se por um acaso, alguma onda muito grande passar pela murada do barco, ele não vai acionar bomba de porão nenhuma. Porque não tem porão nesse barco. Ele é esse tanque. A água vai entrar pela proa e sair pela proa. E você vai continuar lavando tranquilamente. Então... É só lavar. Já lavou, né? Já lavou. Já lavou. Gente, vale a pena vocês conhecerem. Vem aqui no Barco Show, vem bater um papo com o Janu. Vem conhecer os barcos. Vocês vão gostar muito, porque são realmente maravilhosos. Ainda tem uma quarta parte. Que é o elétrico que não está aqui. Que saiu para fazer um PS Drive. Mas daqui a pouco ele chega e daqui a pouco tem outro vídeo aí. Janu, te agradeço bastante. Obrigado. Sucesso lá no canal. Sucesso na Marina. Vocês são realmente assim... O diferencial dentro hoje da Nautica. É um referencial. É diferencial e referencial. E para mim, assim, estou muito orgulhoso em conhecê-lo pessoalmente. Obrigado. Acompanho. Aquela coisa. A gente acompanha pela TV e está pessoalmente. a gente hoje. Falando. Satisfação. Um prazer enorme. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você. E você, olha. O cara é 100%. Esse, o sinagrafista, é 110. É um cara... É o famoso Pedro Alhama. Mas não anda muito não. Não, devagar. Gente, eu sempre falo no canal de Saveiro. Saveiro representa para a gente, para mim, né? Que sou itaparitano, né? Representa a minha história. Do Saveiro chegando lá na época que não tinha ferry boat, não tinha outras coisas. Eles traziam refrigerante, cerveja, aboco, areia. Tudo, enfim. E nós precisávamos da ilha de Itaparica, né? Lá em Itaparica, parava no cais. Me lembro bem dessa época. E toda vez que eu vejo o Saveiro, eu fotografo, eu posto. Inclusive, recebi um presente do amigo Eduardo Pazani. É um livro que fala sobre o Saveiro. Aqui, eu estou no Reino do Oriente, com dois comandantes. Comandante Fernando e comandante Brasil. O que é o Saveiro para vocês? Para mim é tudo. A gente deve dele, é uma ferramenta que nós trabalha. A gente deve dele, né? Então, nós não podemos deixar acabar o Saveiro. Jamais, jamais. Jamais. E aí, Brasil, quantos anos de navegação? 20 anos de navegação. Maravilha. Um Saveiro desse, qual a capacidade de carga dele? A gente deve dar uma coisa de 10 toneladas. 10 toneladas. Um barco desse, de fibra, desse tamanho, não pegaria nem metade disso. Não. E hoje, quantas pessoas fazem esse barco aqui na Bahia ainda? Ele é típico daqui da Bahia. Não sei se no resto do Brasil a gente encontra exemplares construídos. É bem, é bem pouco. Aqui quem constrói desse barco aí é mestre, né? Finilha de Maré e outro aqui que tem aqui do lado da Ribeira. Lá quem construía esse Saveiro era Tego, mas ele já está velho já, não constrói mais. E o que é pior é que as novas gerações, elas não se interessam em aprender. Porque aqui, o interessante aqui, pessoal, é o seguinte, o cara vai para a faculdade, faz curso, faz um bocado de coisa. Mas manda ele fazer um projeto desse aqui e acertar. O cara faz de olho. Ele não leva a fazer cálculo no papel. Ele olha a peça, ele sabe exatamente como é que ela vai ser feita, como ela vai ficar no final. E eu nunca vi um Saveiro desse entrar e fazer água. Lá em Itaparica nós tínhamos um, não era Saveiro, ele é menor, era o Ciclone de Mestre Abelinha. Não sei se vocês conheceram. Abelinha. Abelinha era um amigo, infelizmente, ele se foi esse ano, no final do ano passado. Era um cara assim, fabuloso. E o Ciclone era sempre um fita azul nas regatas. E eu aprendi uma coisa. Que a paixão para quem gosta de um Saveiro, da regata, de trair aqueles barquinhos menores. Qual agora o nome? Catraca. Catraia. Catraia. É um fato, um clafogo. O cara que gosta, ele torce mais do que ele torce com o Babilho. O respeito de um prontinho, ali tem uma diferença. O Babilho é um grande, o Vitório é grande. Os outros são menores. No caso da Catraia, todo mundo é grande. Então todo mundo pode ganhar. É uma emoção diferente. Nossa, eu aprendi muito a respeitar. Hoje eu navego, mais ou menos, mas assim, quando eu passo por um Saveiro, se eu puder não fazer onda, eu não passo. Se eu puder passar mais afastado, se eu puder passar perto para fotografar, eu fotografo. E sempre cumprimento as pessoas que estão nele, porque ali está a história da gente. Então eu quero agradecer, mestre Fernando, mestre Brasil, comandante Fernando, comandante Brasil, né? Por vocês tornarem, deixarem, continuarem com essa história, que é uma história daqui da Bahia, um recôncavo baiano, que quem conhece é totalmente apaixonado. Parabéns por vocês. Parabéns por vocês. Valeu. Parabéns. Parabéns. Música Pessoal, mais um stand aqui no Barco Show, a Boltlux. Você vai encontrar a Boltlux em várias partes do Brasil, mas essa história vocês vão conhecer agora. Emerson e Elane, eu queria que vocês falassem um pouquinho o que é a Boltlux. Vocês são especializados em quê? Olá gente, tudo bem? Eu sou o Emerson. A Boltlux é uma empresa especializada na venda de embarcações compartilhadas. Hoje somos a maior empresa desse segmento do país. Temos mais de 40 unidades em todo o território nacional. E está disponibilizando para você comprar a sua embarcação, investindo um valor menor do que seria você comprar sozinho. E tendo uma embarcação sem preocupação, uma embarcação disponível para uso sempre com um agendamento. Que você vai curtir sua embarcação sempre sem nenhum tipo de problema. Elane, que tipo de embarcação a Boltlux ela disponibiliza? Já temos embarcações a partir de 23 pés, lá na Aratu. Já temos embarcações de 30, 29, 30 pés, 37 até 40 pés, já na Bahia Marinha. Alguns grupos fecham muito rápido, então a gente já está oferecendo para esse mercado amplas embarcações para vários grupos. Modalidades diferentes de embarcações. Beleza. E JET? Oi. Então, temos várias embarcações. Hoje temos JET 2002, temos Wake Pro, GTX 230. Então você tem um leque de opções para você curtir o mar, para você navegar com sua embarcação, investindo um pouco e tendo uma empresa para cuidar de tudo para você. Beleza. Gente, olha aí. Esse mapa, ele dá para vocês as localidades. Onde a Boltlux tem base hoje no Brasil. Ou seja, você viajando, vocês podem ir em qualquer lugar desses. Aqui em Salvador, vocês estão onde? Hoje temos embarcações na Marina Aratu e no Salvador JET Clube. E temos embarcações, um grupo fechado na Bahia Marina e embarcações chegando agora no final do mês já, para começar a utilizar lá na Bahia Marina também. Valeu, gente. Muito obrigado, hein, gente. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Gente, como eu tinha prometido. Quarta parte, né? Quarta parte. O JET, olha só, acostumado com o JET. O barco elétrico, que é novidade. Olha, anda muito. Mas eu não vou falar porque eu não entendo. Janu, todo o seu, vou até sair de quadro. Pode ficar à vontade aí. Dá uma olhada nisso daqui. Isso daqui é o futuro, né? A gente espera que em alguns anos, poucos anos, se a gente conseguir colocar esse barco comercialmente no mercado, vai ser uma revolução. Porque a gente sabe que os combustíveis não estão baratos, são combustíveis fósseis, né? Poluentes. Poluentes, é, poluentes. Então a gente busca aqui nessa estrutura, nessa tecnologia, entregar eficiência. Para isso, a gente está desenvolvendo, buscando novas tecnologias, buscando novas tendências, novos tipos de banco de bateria e poder colocar isso de forma funcional. Isso tudo que você está vendo aqui, foi construído dentro da fábrica da Vecat. Obviamente a gente usou parceiros como a usina, entre outros aqui, para desenvolver motores, banco de bateria, carregador de bateria, entre outras coisas. Esse é um barco que ainda é protótipo, porém, como você pode ver, as pessoas estão saindo, navegando com o barco. Todo o sistema de controle é feito in-house, o sistema de painéis de controle, software e hardware são feitos na Vecat, são desenvolvidos na Vecat. Então, a gente espera que 2023, ou final de 2023 até 2024, esse barco esteja totalmente comercial. Hoje, quantas pessoas aqui? Ele é um 23 pés? Esse é um 23 pés que comporta 14 pessoas. 14 pessoas, diferente do outro, 23 pés, né? Exatamente. 6 pessoas. Uma outra coisa, hoje, qual é a bateria que vocês têm aqui? Qual a autonomia? Eu tenho autonomia mais ou menos de uma hora e vinte, tá? Se você navegar ali a seis nós, sete nós, que é a velocidade que hoje ele anda. É um protótipo. É um protótipo, exatamente. A gente ainda está definindo questão de rotação, passe de hélice, tudo ainda é muito novo para a gente. Esse sistema de propulsão é feito também na Vecat. Dessa estrutura, a gente compra o eixo e hélice fora da Vecat, tirando isso, pé de galinha, todo o semitúnel, tudo feito na própria Vecat. Então, a gente está construindo essa tecnologia, né? Desenvolvendo essa tecnologia. E isso leva um bom tempo. E isso é futuro. É futuro. Queira ou não, queira, gosta ou não, gosta. O futuro está aqui. Mais para frente, o jet. É tudo uma questão de tecnologia mesmo. Exatamente. A bateria evoluiu, ficou mais leve, carregou mais rápido. Exatamente. As coisas vão começar a surgir. Painéis solares mais eficientes, sistemas eólicos, entre outros, que vão favorecer a longevidade do passeio. Porque, na verdade, a gente busca ali duas, três, no máximo quatro horas de navegação quando você sai. 90% das pessoas não vão tão longe. Não. Então, você também não precisa de algo... A tecnologia das baterias que estão evoluindo. Exatamente. E a gente, hoje, busca pelo menos umas três ou quatro horas de autonomia. Que não vai passar disso, normalmente, num passeio. 90% dos passeios não... Uma hora de navegação, no máximo, uma hora e meia. Então, assim, mais por questão de segurança, a gente precisa ter uma autonomia maior. Então, por isso, a gente está tentando desenvolver a máxima de eficiência, com o menor consumo. Inclusive, na questão de velocidade, passe de hélice, nos comandos. São todos comandos próprios, né? Se você dá uma olhadinha ali, até o tablet que é usado ali como sistema de controle, é desenvolvido na V-CAT. Tudo aquilo é desenvolvido na V-CAT. Você vê que é um sistema... Esse barco não tem leme. Ele automaticamente controla a velocidade e a curva que você vai fazer de acordo com o seu manete. É como se você, todo momento, estivesse trabalhando com os dois motores. Como qualquer barco com dois motores. Ah, ele é como um net, né? Ele é um manete. Então, você vai controlando a curva, o desenvolvimento dele com os dois manetes. Você coloca a vante, pode virar para um lado ou para o outro. Porém, você também consegue controlar nos dois manetes aqui. Mas a V-CAT, ela hoje é pioneira no Brasil. Sim. E isso faz com que os seus produtos, mais para frente, vão valer muito mais. Porque a tecnologia vai sendo acumulada com o tempo. A experiência é o que vale muito nesse mercado. Jandu, muito obrigado. Valeu a participação aqui no canal. Você é uma pessoa muito querida. Obrigado. Pessoalmente, muito simpático. Muito legal mesmo. Eu agradeço a você por ter participado. Obrigado pela oportunidade, viu? Obrigado. Obrigado, viu? Gente, eu estou aqui com o idealizador do Barco Show. Hugo. Hugo, adorei a festa. Foi uma festa para mim. Barcos lindos. Muitos expositores. Gente, que eu acho que nunca expôs aqui em Salvador. Então, eu queria que você dissesse qual a importância do Barco Show para a economia de Salvador, para o turismo de Salvador e quais foram os projetos mais para frente, né? Então, como é que está o Barco Show hoje? Qual o sucesso do Barco Show hoje? Maravilha. Estamos aqui no Bahia, em Jete. Esse canal top que eu acompanho. É um grande apreço pelo canal. Eu queria falar um pouco sobre o nosso evento. O nosso evento tem uma função muito importante. É o primeiro evento náutico nessa dimensão aqui em Salvador, na Bahia. Esse evento vai proporcionar muito desenvolvimento. É o passo que a gente conseguiu trazer diversas empresas e diversos segmentos. E isso traz visibilidade, traz oportunidades para quem é da Náutica daqui de Salvador e da Bahia. Traz também um olhar de investimento das grandes empresas. E, além disso, a gente consegue movimentar esse mercado maravilhoso que é o mercado náutico. gerar renda, que é o principal foco de um evento como esse. E também gerar uma esfera e um calendário náutico na nossa região. Onde nós estávamos precisando de um evento nesse sentido. Para que as pessoas tenham contato com as empresas do Brasil inteiro. Então, essa é a intenção principal. Quando me perguntam sobre a Barco Show, eu sempre digo. É uma empresa de desenvolvimento náutico na Bahia. Quantos expositores tem hoje aqui no Barco Show? Aqui nós temos 31 expositores. Nessa primeira edição que nós estamos realizando. Ano que vem nós vamos dobrar. O Neto vai dobrar. Então, nós temos aí o Barco Show do próximo ano. Com certeza, já está no calendário dos eventos em Salvador. Isso eu posso garantir. Sempre nessa mesma época. Fevereiro, que é uma época de sol, turismo. É uma época super receptiva. A Bahia é muito receptiva para um evento como esse. É um evento que precisa acontecer no clima que nós temos aqui. A segunda maior Bahia do mundo. E a Náutica, ela é meio pintadinha aqui. Nós temos áreas lindas que a maior parte das pessoas que estão a cento de metros aqui da beira. A Náutica conhece praias maravilhosas. Então, o turismo na Áutica precisa ser envolvido. Como é que o Barco Show entra nessa história, nesse novo capítulo? Não é que não foi feito nada esses anos todos. Claro, sempre foi. E ainda foi assim, desde o zero. Mas começamos um capítulo novo. O Barco Show começa um capítulo novo. Qual a importância? Qual o projeto do Barco Show? Como é que vocês vão entrar nessa nova era? O turismo náutico daqui. É um turismo milionário. É bom dizer isso. Super acessível. E que gera emprego. E acessível. Gera renda, né? Um dos pontos da nossa filha é gerar acessibilidade. Para que as pessoas conheçam esse mercado. E na verdade não é um mercado, é um estilo de vida. É uma forma de viver. É uma união das duas mãos. É um mercado com estilo de vida. Exatamente. Então, é um... Esse evento eu... Tenho tido ele como divisão de árvore. Ele está trazendo uma habilidade muito grande. A gente está com uma habilidade nacional. Graças a ele. As pessoas estão entendendo a importância do que está acontecendo. A gente está entendendo o nosso potencial. É que na verdade todo mundo sabe do nosso potencial. Mas ninguém fala em... Vamos desenvolver. Vamos agir. Vamos fazer. E os próximos capítulos vai ser nesse sentido. Fazer. Nós vamos agir. Nós vamos construir. Quando eu digo que a Barco Show é uma empresa de desenvolvimento na Bahia. É disso que eu faço. É provocar as esferas públicas. Com iniciativas privadas. Para que a gente possa crescer. Existem diversos modelos do mundo inteiro. Que funcionaram dessa forma. E deram super certo. E aqui não vai ser diferente. Olha, eu... O tamanho hoje. Ele é bem interessante. A quantidade de expositores e a variedade. Eu visitei ali, por exemplo, o Jean-Luc, que é do Jet Lounge. Trouxe uns barcos fabulosos. Você tem empresas de... Compartilamento de jets, de lancha. Você tem empresas de venda de jets. Você tem empresas de venda de lancha. A gente não tem um fuma. Aqui em Realme, hoje, realmente, tudo que tem de náutica no Brasil. Pode não ser o Barco Show de São Paulo. Mas o Barco Show, tome cuidado que você vai tomar o lugar dele. Claro. Nós somos da Bahia, né? Aqui o mundo é muito grande. Corbio, parabéns. O evento está maravilhoso. Talvez o vídeo saia quando o evento já tenha acabado. Porque hoje, sexta-feira. Talvez saia amanhã, sábado. Mas o evento vai até domingo, dia 6. Seios de fevereiro, que vai ser daqui. 3 da 21. Você que não veio para esse, não pode perder o próximo. Bota no seu calendário, fevereiro do próximo ano, segundo o Barco Show Bahia. Parabéns. Você está de parabéns, senhor. Obrigado pela sua presença. É um prazer ter ele aqui. Você, como sempre, é um entusiasta. O canal é para os amigos. Sempre prestigiando. É um prazer demais. Espero que venha nos próximos dias. Espero que tenha gostado. Adorei. Claro que sim. Estou lá. Figurinha marcada. Valeu. Valeu, querido. Obrigado. 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 Obrigado.